Estamos aqui hoje na Praça de Alencar, no dia 1º de maio, os militantes do PT e os militantes de esquerda de um modo geral para fazer a defesa do projeto da prefeita Luiziane Lins. Governo esse que vem representando avanços significativos para a classe trabalhadora aqui em Fortaleza. Governo esse que tem representado avanços em todas as áreas sociais. Por isso, a gente está aqui hoje para dizer que nós estamos aqui para defender esse projeto porque acreditamos nesse projeto e nos posicionar, nos indignar contra os ataques que a Luiziane vem sofrendo da direita conservadora aqui do Estado do Ceará e em Fortaleza especialmente.